A Polícia Federal desencadeou no estado de Rondônia a operação reciclagem envolvendo quatro municípios. Diante dos fatos e das investigações, na sexta-feira, ela cumpriu quatro mandados de prisão preventivas. O prefeito do município de Rolim de Moura foi abordado pela polícia, segundo as informações, aqui, quando estava saindo para um compromisso. Operação reciclagem para apurar crimes contra a administração pública. De acordo com as informações, foi apreendido 220 mil em espécie. A corporação estima que as joias apreendidas em Rolim de Moura durante a operação cheguem perto dos 5 milhões, mas o valor ainda será avaliado. De acordo com o delegado da Polícia Federal, Flori Júnior, tudo começou quando o empresário, cuja identidade é mantida em sigilo por questão de segurança, procurou a Polícia Federal para avisar que estava sendo extorquido pelos prefeitos aos quais prestava serviços. Os mandatários exigiam propinas para pagar a prestação de serviços. A recusa em dar o dinheiro significaria que os municípios deixariam de honrar os compromissos com a empresa. Segundo o delegado, o empresário não será indiciado por nenhum crime, porque ele, além de denunciar o esquema criminoso, estava sendo vítima do achaque, que teria começado na cidade de Rolim de Moura. A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura também recebeu a visita da Polícia Federal e, de acordo com a assessoria de imprensa local, a Polícia Federal não levou nada daqui. Não levou computador, não levou tablets, enfim, somente fez as buscas que estava prevista para fazer. Além do prefeito de Rolim de Moura, mais três executivos foram encaminhados para a sede da Polícia Federal para esclarecer sobre a participação no esquema de propina. O prefeito de Jiparaná foi preso na sede da administração municipal, o Palácio Urupá. Ele foi levado à viatura sem algema. Não há detalhes sobre como foram cumpridas as prisões dos outros envolvidos. Imagens feitas durante a investigação da Polícia Federal de Rondônia mostram a prefeita de São Francisco do Guaporé e Cacual recebendo dinheiro em espécie do que seria pagamento de propina. Segundo, a Polícia Federal, os prefeitos de Rolim de Moura e de Jiparaná, além do ex-deputado estadual, marido da prefeita de Cacual, também faziam parte do esquema desmantelado pela Polícia Federal. Todos os envolvidos citados nesta reportagem foram presos preventivamente. O comportamento padrão era exigir do sujeito que ele desse uma quantia em dinheiro, que às vezes se lhe dava a porcentagem, às vezes dava o número absoluto dado pelo... para que ele recebesse dinheiro que era devido. A apreensão em Rolim de Moura foi de 220 mil reais. Em Jiparaná, de 10 mil reais. Em São Francisco do Guaporé, o valor é de 26 mil reais. Já no município de Cacual, nenhum valor em dinheiro foi apreendido. Apenas bens materiais foram apreendidos, informou a assessoria da Polícia Federal. Legenda Adriana Zanotto